Opa! E aí? No vídeo de hoje eu vou tentar zerar Pokémon Black utilizando apenas Pokémon do tipo Zelo. E as pessoas que me pediram esse desafio foram essas aqui. Agora, vamos às regras. A primeira regra é a regra de que eu só posso utilizar Pokémon do tipo Zelo nas batalhas. Já a segunda regra é a regra de que eu não posso utilizar itens nas batalhas. E agora que eu já expliquei as regras, bora pra gameplay. E logo no início, o nome do nosso protagonista é Milton, porque ele foi uma das pessoas que me pediram esse desafio. Inclusive, quando eu fui fazer esse desafio, decidi fazer uma live aqui no YouTube. E isso acabou sendo muito da hora, cê é louco? E o meu Pokémon inicial é um Vanillite, pois é, eu peguei o Pokémon Sorvete como Pokémon inicial. E a Naitwee do Vanillite acabou sendo o seu e os que é uma Naitwee neutra ou CESA. Essa Naitwee não vai diminuir e nem aumentar nenhum status do meu Pokémon. E cegando no primeiro Zinazio, eu batalho contra o Kress e contra ele a batalha foi bem fácil. O Lillipup dele acabou sendo derrotado por alguns Icewinds, enquanto que o Pampur foi finalizado pelo Pror. Um tempo depois, eu batalho contra a Lenura e contra ela o Herrger acabou sendo derrotado por alguns Icewinds. E por muito pouco, Vanillite também consegue finalizar o Watchog dela usando o Icewind. E quem tava vendo a live sabe o quanto esse Zinazio demorou. Sério, foi demorado demais pra derrotar ela. Agora, Burg, vamos nessa. Contra ele, o Urlypad dele acaba caindo por alguns Icewinds. Sim, ele manda o Dweeble, que também é derrotado por alguns Icewinds. E no final, foi só mandar uma Valance na Livane que eu consigo derrotá-lo. E por mais que não pareça, essa batalha foi bem hard e acabei tendo que treinar bastante pra conseguir vencer ele. Até que o Vanillite chega no nível 35, assim evoluindo pra um Vanillice. E com essa evolução, eu enfrento a Eleza. Contra ela, foi uma das batalhas mais fáceis que eu tive até agora. Primeiro, o Emolgadela é derrotado pelo Icewind. Com isso, ela manda o Zabstrike, que resiste ao Icewind, mas a cai por alguns Avalances. Enquanto que no final, eu só preciso usar mais um Icewind no segundo Emolgadela, que eu consigo derrotar ela facilmente. E depois de derrotar a Eleza, Eleza enfrenta o Clay. E contra ele, todos os Pokémon dele acabaram caindo por apenas um golpe. E essa batalha foi muito mais rápida do que eu esperava. Até porque ele tinha um X-Quadril que poderia ter me dado muito trabalho. Mas felizmente, eu consegui vencer ele de primeira. O Vanillice tá mitando demais. E com tanta mitada assim, ele chega no nível 47. Finalmente evoluindo pra um Vanilluxe. E eu acho o design desse Pokémon muito feio. Na moral, ele é um sorvete, mano. Mas olhando os status do Vanilluxe, você nota que ele tem bastante Special Attack. E eu não esperava que ele fosse ser tão forte ofensivamente. E depois dessa evolução, eu batalho contra a Skyla. E contra ela, eu acho que eu nem preciso dizer que foi fácil demais, né mano? Afinal, ela usa Pokémon do tipo voador. Até que eu sigo na Twist Mountain e lá dentro eu capturo um Cubichu e um Cryogonal. E sim, essa é minha equipe completa. Infelizmente, no Pokémon Black, não tem como ter Pokémon de outras regiões e isso é bem paia. Mas sem perder tempo, Cubichu já chega no nível 37 e assim evoluindo pra um Beartic. E a habilite do Beartic acaba sendo Snow Cloak. E essa é uma habilite que aumenta a evasiva do Pokémon usuário em 20% quando está nevando. E como planeja usar uma equipe de Hale, essa habilite acaba sendo muito útil. E olhando os status desse Pokémon, você acaba percebendo que ele é um monstro no ataque físico. Sério, 130 de ataque físico é insano. E com essa insanidade toda, eu acabo ensinando Brick Break pra ele. E caso você não saiba como consegue o Brick Break no Pokémon Black White, Dentro do centro Pokémon de Ice Ridge, você acaba falando com essa velhinha aqui e ela te dá o Brick Break. E com esse golpe em mãos, eu enfrento o Bryson. Contra ele, todos os Pokémon dele acabaram sendo derrotados facilmente pelo Brick Break do Beartic. E depois de derrotar o Bryson, eu sigo no último zinásio onde acabou batalhando contra o Draiden. Contra ele, o Beartic consegue solar toda a equipe dele com extrema facilidade. Não teve nem graça de tão rápido que foi esse zinásio. E agora com todas as insígnias em mãos, eu finalmente sigo na Liga Pokémon pra enfrentar a Elite 4. Mas antes eu tenho que treinar todo mundo pro nível 55. E com todo mundo no nível 55, agora sim, bora lá. E a primeira desafiante é a Santal, que usa Pokémon do tipo fantasma. Contra ela, o Cryogonal consegue congelar o Coférigos dela, assim derrotando ele usando o Ice Beam. Com isso, elas a mandam o Sandalurk, por mais que tenha derrotado o Cryogonal usando o Fire Blast, eles acaem por alguns Bulldozers do Beartic. Assim, ela acaba mandando o Golurk, que é derrotado pelo Ice Crow Cresce. E no final, as ele sente dela, derrota o Beartic usando o Brine, mas é finalizada pelo Mirror Coat do Vanilux. E uma curiosidade sobre esse golpe é que o Mirror Coat é um golpe do tipo psíquico, que acaba devolvendo o dobro de dano especial que o Pokémon receber. E isso é bem apelão. E depois de derrotar a Santal, o batalha contra o Grinsley, que usa Pokémon do tipo Dark. Contra ele, o Scraft dele acaba caindo por alguns Ice Crow Cresces. Assim, ele manda o Crocodile, que também cai pelo Ice Crow Cresce. Até que ele manda o Bissarp, que por mais que tenha derrotado o Beartic usando o Meralclaw e o Cryogonal usando o Night Slash, ele acaba sendo derrotado pelo Blizzard do Vanilux. E no final, foi só mandar mais um Blizzard na Laepard que eu consigo finalizá-la. E eu admito que essa batalha foi por muito pouco. Se o Vanilux errasse apenas um Blizzard, eu iria acabar perdendo com certeza. Em seguida, eu enfrento a Caitlyn, que usa Pokémon do tipo psíquico. Contra ela, o Cryogonal derrota o Real Necult dela usando alguns Ice Beans. Assim, ela manda a Cult Tel, que consegue resistir aos Ice Beans e derrotar o Cryogonal usando o Psychic. Com isso, eu decido mandar o Vanilux, que derrota ela usando o Mirror Coat mais Akai pelo Serol Ball da Mussarna. E no final, o Beartic acaba metando demais e derrota os últimos Pokémon dela usando o Ice Clow Crash. E depois de derrotar a Caitlyn, eu sigo no último membro da Elite 4. Mas Sal, que usa Pokémon do tipo lutador. Contra ele, foi uma batalha bem complicada. O Tro acaba derrotando o Cryogonal com apenas um golpe. Com isso, eu mando o Beartic, que derrota ele usando o Ice Clow Crash. Enquanto que o Sal, que acaba caindo pelo Rei, ou assim, ele manda o Conkelder, que derrota o Beartic usando o Hammer Arm. Mas Akai pelo Blizzard do Vanilux. E no final, foi só mandar mais um Blizzard no Mayansal, que eu consigo derrotar ele. E cegando pra batalhar contra o N, o Victor Sperry acaba me dando uma dica de perder pra ele de propósito, pra não ter que usar o Haceran na batalha. E o melhor é que isso realmente funciona. Se você perder pro N, você consegue deixar o Haceran na box. E sério, isso acabou me ajudando demais na batalha. Agora a N, partiu. Contra ele, o Zecron dele acaba derrotando o Cryogonal usando o Fusion Bolt, mas Akai pelo Blizzard do Vanilux juntamente com o Zoroark. Assim, ele acaba mandando o Carra Costa e o Archeops, que também acabam caindo pelo Blizzard. E no final, o Vanilux dele cai pelo Flash Cannon, enquanto que o Kling Kling dele, por mais que tenha derrotado o Vanilux usando o Thunderbolt, ele já é finalizado pelo Break Break do Beartic. E depois de derrotar o N, enfrenta o líder da Team Plasma, Getsis. E contra ele, o Cofagrigus dele acabou sendo derrotado pelo Hale. Com isso, ele manda o Hydreigon, que sobrevive aos Ice Beans, enquanto que o Cryogonal acaba caindo pelo envenenamento. Assim, eu decido mandar o Vanilux, que derrota o Hydreigon usando o Ice Beam, enquanto que o Bissarp dele acaba ficando congelado, assim caindo facilmente. Em seguida, o Electroize Goofalante também cai pelo Ice Beam. E no final, por mais que o Sismitolde tenha derrotado o Vanilux usando o Earthquake, ele acaba sendo finalizado pelo Ice Clow Crash do Beartic. E pois é, eu consegui. Virei campeão de um nova usando apenas Pokémon do tipo Zelo. E esse desafio foi muito divertido de se fazer, principalmente por eu ter feito em live aqui no YouTube, que fez esse desafio ficar muito mais da hora. Eu realmente me diverti demais interagindo com vocês e planejo fazer mais lives aqui no canal. Mas, enfim... Me mandem desafios pra me fazer aqui nos comentários, seja de ZBA, Nintendo DS, Nintendo 3DS, que caso eu faça algum interessante, eu vou fazer com certeza. Valeu!